Eu me exalto, vocês me tiram do ar, polícia do politicamente correto. Vocês viram a taróloga? Tava falando de você, Marcela. Que tal agora que você já sabe de tudo isso e dar uma volta atrás do tal príncipe europeu? Bom, vou ver se eu acho alguma das meninas em casa, pra ver se alguma pode me acompanhar numa saidinha. Grazela, caixa postal, como sempre. Deixa eu tentar ligar pra Bel. Alô? É a Marcela. A Bel tá aí? Ah, saiu? Ah, então tá bom. Então tá certo. Ela deixou o celular. Ah, então tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Não achou a Bel? Vai sozinha, minha flor. Estamos em 2008. Bom, acho que agora eu vou ter que sair sozinha mesmo, porque eu tô precisando e nenhuma das minhas amigas fiéis estão disponíveis. Bom, Lugato, você já foi até o salão e ouviu a mulherada. Agora tá na hora de ouvir o outro lado. Tem um amigo de um amigo meu que parece entender muito de mulher. Ele tem uma profissão nova, meio esquisita até, sabe? O cara é personal paquera. Que tal conhecer o figura? Estamos aqui num bar em São Paulo com o Daniel Madeira, o nosso personal paquera. Acreditem se quiserem. E aí, Daniel? Tudo bem, Lugato? Me disseram que a população feminina é muito maior que a masculina e ainda precisa disso? Como é que você explica isso, Daniel? É, personal paquera existe. No caso, o que é um personal paquera? No caso, eu ensino homens a conquistar mulheres. Por mais que existam mais mulheres do que homens no mundo hoje em dia, existem muitos homens que têm extrema dificuldade em falar com mulheres. Por timidez, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Eu trabalho muito a segurança e a autoestima do homem de maneira com a qual ele consiga conversar, seduzir uma mulher. É um negócio hoje? É, hoje é um negócio. Eu vivo disso, né? Eu sempre namorei. Só que depois de três, quatro meses eu tomava uma bota. Aí eu parei pra pensar, falei, pô, onde tá o problema, né? Será que tá com as garotas ou você tá comigo? Aí eu descobri que o problema estava comigo. Foi aí que eu resolvi estudar sedução, psicologia, neurolinguística, hipnose. Hoje em dia, é fundamental pra pessoa seduzir. Ela tá bem vestida, né? Isso é o básico do básico. Você tá bem vestido. E higiene pessoal é primordial. Os seus alunos são todos homens ou tem mulheres também? Quem é que te procura? A maior procura que eu tenho são de alunos homens. Mas eu tenho mulheres que eu diria que são 10%, assim. Mas eu diria pra você que a atitude, ela tem vindo homem. Por quê? Uma mulher interessante, ela não vai querer um cara que não tem atitude. Ela quer um homem que tem atitude. E qual que é a faixa etária das pessoas que te procuram? Varia. De 18 a 55 anos de idade. Será que a gente pode considerar que existe um local adequado ou apropriado pra uma paquera? Ou isso pode acontecer em qualquer lugar? Eu diria que não. Pode acontecer em qualquer lugar. Então, no ambiente de trabalho, tecnicamente, existem muitos namoros e afins? Com certeza. Ambiente de trabalho rola muita paquera. Ah, não sei não, hein? Esse lugar, tu dando uma de repórter? Tá querendo pegar meu lugar, cara? Ah, ah, ah. Bom, mas vamos saber da mocinha agora. Bom, então, tô aqui num bar, resolvi, não encontrei nenhuma das minhas amigas e resolvi vir sozinha mesmo. Tá bem cheio, isso não é muito comum de eu fazer, mas eu quis dar uma parecida pra ver se dá pra uma relaxada. Olha, eu acho que hoje em dia as mulheres não saem mesmo sozinhas. Primeiro, pelo constrangimento. Sempre tem uma turma ou mesmo uma amiga e acaba... a conversa rola melhor. Por que não sair sozinha? Mas, às vezes, é um problema. Eu acho que existe um certo preconceito em relação às mulheres saírem sozinhas na balada. É um problema e aí o fulano da outra mesa vem assim... Aquela lá, mal amada, na mesa, sozinha. E ela, de repente, pode não ter tido uma opção. Hoje em dia a gente trabalha tanto e assim, não tem os mesmos horários. Podia ser natural. E da mesma forma que os homens saem também, as mulheres podem vir e vão sair. Até porque não é sempre que vai ter uma amiga disponível. Se você vê alguma mulher sozinha, você sempre acha que ela não tem companhia, ou que ela tá deprimida, ou por algum outro motivo ela tá sozinha. E não simplesmente porque ela quer curtir sozinha, sair, dar risada, tomar alguma coisa, como qualquer homem. Mas eu acredito que eu posso se dar uma mesa ou uma cerveja tranquilamente. O bar e balada é bem complicado. Eu acho que as pessoas buscam a diversão, mas, ao mesmo tempo, essa diversão não tem um significado sério. Com alguém específico. Dependendo do lugar, da balada que você vai, você vai com um grupo de amigos, que tem amigos em comum, eu acho que pode ser um bom lugar. Você pode conhecer pessoas legais. Sair pra balada pra buscar alguém, eu acho meio complicado, eu acho difícil. Eu acho que é igual ganhar na Mega Sena, assim. É difícil você sair pra um bar, você e uma amiga, e, de repente, encontrar uma pessoa lá, assim, aleatoriamente. Mas eu acho que pode ser um ponto de encontro de pessoas e aí você pode vir a conhecer alguém. A possibilidade de, ao acaso, conhecer alguém no bar e isso virar um amor ou virar uma coisa mais séria, eu acho que é bem difícil, eu acho bem pequena. Eu acredito naquele relacionamento que acontece de amigo do amigo, que é um ciclo onde as pessoas se conhecem, onde elas têm uma mesma filosofia, são parecidas e você acaba encontrando alguém que te interessa. O homem procura mesmo a mulher, a beleza, enquanto que uma mulher procura um cara bem-humorado? O homem, ele é 80% reprodução e 20% sobrevivência, ou seja, o homem, ele é visual. Já a mulher, não. Ela é 80% sobrevivência e 20% visual. Então, a mulher, o que ela quer? Ela quer um cara maduro, charmoso, inteligente, com dinheiro, isso ajuda, pra depois olhar o visual. Daniel, e aquele cara que bagunçava o coreto, era mulherengo e tal, você acha que pode mudar? Ou você tem solução pra esse caso? É, pode mudar, pode. O que acontece é assim, o homem que é mulherengo, ele é mulherengo porque a mulher que tá com ele, ela não consegue seduzir ele. É possível ela reverter isso, é possível. Mas depende muito da parceira dele. Então, quando ele encontra uma mulher que seduz ele, ele para. Mas isso não é instintivo? É instintivo também, né? Mas o difícil, às vezes, é ele encontrar aquela mulher que segura ele. Ele quer parar uma hora, com certeza, ele quer ter os filhos dele, ele quer ter uma vida mais estável. Mas é fundamental que pra isso aconteça, que ele tenha uma mulher que segure ele. Quer dizer, ele tem que achar a mulher certa. Tem que achar a mulher certa. E por falar em mulher certa, e aí, Marcela? Gostou da experiência? Foi legal vir aqui, dar uma esclarecida, ainda que sozinha, porque as minhas amigas não apareceram. Mas agora eu tô indo porque não rolou nada. Então, repórterzinho, conta como foi sua aula com o personal paquera também, vai? Conta. Pois é. O Daniel passou tecnologias do outro mundo pra conquistar uma mulher. Eu absorvi algumas. Vamos ver se eu consigo aproveitá-las, né? Tchau, 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 tchau.